Música Fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Big na área com mais um vídeo sobre Pop Playtime aqui no canal E hoje pessoal, chegamos então à última parte da gameplay do capítulo 2 da zoeira do canal X-Ryan Se você está caindo aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo A gente está fazendo react da série do canal do X-Ryan sobre Pop Playtime Só que é aquela edição brabíssima demais, muito zoeira, que vocês gostam demais Quem é que não gosta na verdade, né cara? Então mais uma vez, dá uma moral ao canal do Ryan O link vai estar na descrição desse vídeo Vocês vão lá e conferem os outros vídeos que ele também prepara no canal dele Garanto que vocês vão curtir demais, cara O cara manda muito bem e eu fico muito feliz que ele está crescendo Graças a Deus, cara, que é tão difícil essa parada de YouTube E eu fico feliz que está dando certo para ele, cara Sensacional, parabéns meu querido, muito sucesso para você Galera, é o seguinte, eu estou me segurando aqui para assistir isso aqui Mano, vamos lá pessoal, vamos conferir como é que está Antes de tudo, não esquece, big like agora no começo do vídeo Não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificação para não perder nossos vídeos Lembrando que amanhã, às 3 horas da tarde No meu segundo canal, sorteio de Pop Playtime capítulo 2 Lá em live, vai ocorrer a live e eu vou estar sorteando várias cópias de Pop Playtime Não percam, se você perder amanhã, não adianta vir chorando Porque só Deus sabe quando é que vai ter de novo Então bora lá pessoal, começando aqui com mais uma gameplay da zoeira Só bora, é hoje que acabamos com a mami, se bora E aí pessoal, tudo ótimo? Tudo? Aqui quem está falando é o Capitão Foxy E aí? Estamos aqui novamente para mais Pop Playtime capítulo 2 Alguém me ajuda! Isso mesmo, estamos aqui para acabar com o ruim da mamãe aranha Faz de manho desse carpa Também falar que eu me lasquei Pois semana que vem tenho que cumprir o desafio dos 3 vídeos direto Tô ferrado Isso é verdade E também não pode faltar os comentários de vocês aqui no começo Caroto espertinho Lembrando para quem quiser aparecer, é só comentar aqui embaixo Pois bem, o primeiro comentário do vídeo vai para... Lá no vídeo dele, viu pessoal? Vai, Brigadinho de Otas! Beijo! Realmente está uma delícia mesmo a edição A mamãe aranha dizendo que eu sou trapaceiro E disse que tem mais um jogo para mim Enfim, esse é o joguinho A Roxy falando se vou continuar com o FNAF Vou sim, mas calma Ah, é? Roxy and Wolf Que ama meu canal e que eu sou um dos únicos que faz ela rir Opa, que ótimo saber disso E um salve para você, maninha O aranha que falou que eu transcendi nos desafios Isso é muito legal ver os comentários dos inscritos dessa forma O que falou para a mamãe aranha ficar no canto Senão a Roxy dá uma sa... Oxi! Na verdade é mais dar uma porrada nela Eu vou te meter a porrada, amigo! E o último comentário é do Springtrap Que falou que está incrível Opa, valeu meu bom E um salve para você Na próxima terá mais comentários Lembrando do nosso ritual de sempre like E se inscreva logo no começo do vídeo Pois isso ajuda demais Se inscreva nesse canal Preciso de mais inscritos Ah, eu sou muito bobo para rir, cara Que coisa boa Terceira parte Simbora Tratamento de água Que diabo de lugar é esse? Uma máquina de lavar do inferno Ah, perdido! Papel aqui Tá Legal saber só agora que ela odeia os funcionários Que beleza Vou pedir demissão ainda hoje Opa, agora eu explodo essa aranhona Ei, 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 ei Que diabo de jão É o Harry Potter usando magia Que diabo de jão Até o outro bujão Ah, isso eu entendi de primeiro capítulo Fazer um sucuinho Hummm Agora que eu entendi o aparato Uau Olha uma fita ali Vamos ver Cara, eu adoro o efeito sonoro do Resident Evil, cara Ele coloca Resident Evil 2 Cara, é muito zoado esse boneco não poder nadar, né? Ah, vá É, ainda continua com magia o bujão Mas o barril tá de boa Beleza, garra mesmo o PC Essa porra Vai nadar, barril Agora vamos ver Ele foi pro limbo Tapou de esse vídeo cassete Jimmy, seu trabalho como Playtime Co Chief Marketing Officer Has skyrocketed the company's profit Como você faz? Com cheiro de merda Gato abelha É o que? To be or not to be Eis a questão E aí o murrão que leva na fuça É legal que ela muda o tom de voz, né? Pra dar essa dica pra vocês Você precisa sair daqui Você precisa sair daqui Os bonecos do coelho Sai debaixo É, não daria pra pegar assim de mão beijada Os Josias deve ter passado Olha o sangão na parede Eu queria saber por que eles chamam de Josias, né? Eu acho que não é o primeiro canal que eu escuto Que chamam ele de Josias, não Se alguém sabe, deixa nos comentários Eu quero saber essa do Josias, mano Não é melhor subir, não Fica mais fácil Errei o time Errei de novo Beleza, quando penso que vai dar Eu tomo no meu Aê Pelo menos cortou o gameplay, né? Que isso, meu A pelúcia tem dentes Vou te comer Tá arreprendido um trem desse Minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus Olha ali segredo escondido Errei Errei Que? Eu nem te conheço Coxinha Matou o bichinho Já era Acabou as pilhas, cara Tem que trocar É que nem controle da Xbox Eu tenho certeza que morro ali Eita, na beirada Deu pra sentir Opa, fita aqui Cara Eu não vi A primeira vez que eu joguei Não vi essa filha Eu tava Tava aperreado, né? Eu já tava com Quantas horas de live? Dez horas de live? Sei lá quantas horas Eu tava Nossa, esse puzzle aí Eu fiquei Estola Eu já não seria profissional Nisso Que cababurro SMzinho, cara Fã demais, cara Adoro SMzinho, mano Cara, por que ele botou Os trapalhões ali, mano? Não pesquisem sobre SMzinho Pelo amor de Deus Aí tá todo mundo agora Pesquisando É de jeito É um conteúdo Mais dezoito Vocês não podem, jovens E o computador Indo pro saco Aí é coisa Do demônio Pois? Tá com bicho Isso aqui É, fica só fazendo O barulho Putou o ratão, mano Agora vamos jogar Um último jogo Chamado Porque é o único momento Que você consegue Ficar muito perto dela Sem morrer, né? Trancado Tô lá Adoro a trilha sonora Do Mari, cara Os bichinhos mortos aqui É, pois é Aí depois deixei eles grandão Encontrei o Bonnie No corpo do Bones O Bonnie Na verdade não é o Bonnie não O Buzo é o Bonnie O que faço aqui? Eu não sei! Olha só um negócio Claracrófica Meu querido Ryan Eu conheço todos os efeitos sonoros Que você coloca nesse vídeo, cara Eu sou velho, mano Eu manjo Verde e amarelo Joguei muito Tomer Raiden 2 Nossa Nostalgia Homem é um mito Mito Vou levar isso pra me defender Isso Deixa pra lá Correr é melhor Vai Barris me salva Ah, morreu, mano Eu também fiz a mesma coisa Não vou te culpo, não Ai, ela trancou a saída Se... Muito Demais Com força ainda mais Daí, ó Não sei quem é esse cara Que ele colocou na gameplay Ué, não morreu, não Pera aí, meu filho Pera aí Pera Isso aqui é de utilidade pública Foi que ele fez Que a Mami Long Legs Não matou ele O cara descobriu um glitch O cara descobriu Um ponto Em que a Mami não ataca Vamos ver Você vai morrer Na verdade Ele teve só sorte Eu acho que ele nunca mais Faz isso na vida dele A Mami empurrou ele Pra cima dos caixotes, cara Adorei o Fox ali O que aconteceu aqui, meu? O Luan Gameplay é o Luan, mano Tô me cagando de rir aqui Tá como saio daqui agora Consegui Tenho que arrumar A jabiraca da máquina E é porque tá fácil agora Vê se fosse do jeito Que eles queriam Na primeira versão Você ia ter trabalho, mano A churrasqueira elétrica aí Tá alguma coisa com isso aqui Agora sim Pega a peça Abre aqui E se embora Volta que ela voltou Resolve com os barris Eu vou ficar aqui Eu tô bem fixo A mesma coisa Tem gente que não Eu não sei se só entrar funciona Eu acho que não Tem gente que lega o fogo Eu não sei se só entrar Ah, então Cara, sério Eu nunca paro pra assistir Ninguém jogando Só jogo E ele jogando aqui agora Eu consigo reparar Algumas coisas na gameplay Que eu não reparava Quando tava jogando É, morreu Aí é o seguinte, meu filho Você tem que chegar lá E mandar ver Porque Segunda tentativa Se você errar, velho Morreu Você não tem duas chances, não Se mandou a mãozinha Eu tenho que pegar Senão ela te mata, velho É, é, é Essa, é, essa parte Pistola Ela tá muito no pé aí, ó Se você mandar e não for Game over Morre de novo, ó Olha, fala aí pra vocês Mas nem é culpa sua não, mano É que o jogo é Não vou dizer nada não Que eu também fico pistola Quando eu falo a verdade nesse canal Tá aí, ó Aí tá fechado Aí é, God E é porque ele já tá jogando Atualizado o jogo O jogo tá liso, assim Tá liso Tá melhor, né Ó, meu ninja Já chega mandando a mão, mano Run Você tá aparecendo Ó, é uma dica pra você Nesse momento de tensão Coloca a trilha sonora de Resident Evil 2 Remake No final do jogo Tem uma trilha sonora De desespero Que é legal, cara Quebrou, velho Isso, ai, mata ela O que você fez Você vai me fazer parte dele Você não pode fazer isso comigo Parece um bacurinho, velho Morrendo, mano Não que eu tenha visto Mas eu imagino Que diabo foi isso Ai a morte puxando ela Credo É Eita, uma fita aqui Você não sabe o que é O gelado dentro do seu estômago Falando Corre Cara, ele é fã do ratão Eu também sou muito fã do ratão, cara Troféu Eu sou fã do ratão Maluco olha o Josias e seus parentes Já era Ali é pop Opa, o código final Você matou ela Ótimo Embarque no trem Nós precisamos ir embora Tem parada errada Ai Ava É se olhar dela Todos a bordo ao trem Com destino é bem longe daqui Ou será que não Meu irmão Mas para Sabia que tinha algo de errado Nunca em um jogo de terror Queria ser fácil assim Mas eu sei que Qualquer coisa que você não deixa eu ler Nós vamos E deu ruim pra pop Alguém pegaram ela Eita Deu um erro aqui Para o trem Meu irmão Meu Deus Ai meu Deus Vou morrer E essa chibata Ai Saudade da época Que esse jogo Estava lançando Cara Até doido Foi muito bom Muito bom Para o próximo capítulo Só Lá em dezembro Ou ano que vem Olha Fudeu Capítulo Fly In a web E acabou o capítulo Pois então Esse foi o capítulo Dois De pop Playtime Espero que vocês Tenham gostado Gostei Se quiserem Mais jogos de bicho Aqui no canal Só deixar o gostei Jogos de bicho É legal Cara Pois a galera Finalizamos O segundo capítulo Dessa Fabrica do ruim Além de acabar Com as maldades Da mamãe aranha Graças a Deus E agora Para que nós Continuemos essa aventura Teremos que esperar Pelo terceiro capítulo Que pode sair ainda Esse ano Ou ano que vem Aí é foda O jeito Você esperar Para saber Essa ele dizia Um combina com tudo Né cara Três vídeos Que eu prometi Três vídeos Semana que vem Se lascou Mora E quem ainda Não é inscrito Se inscreva E chamem Mais pessoas A se inscreverem Pois isso ajuda Muito o meu trabalho Aqui no canal E mais uma vez Aqui lembrando Para vocês O canal do X Ryan Vai estar Na descrição Desse vídeo Que a gente Conferiu Então pula Lá no canal Se vocês estão Querendo cobrem Os três vídeos Que ele prometeu Para semana que vem Então é isso Galera Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Não esqueçam Não esqueçam Não esqueçam do sorteio De Pop Playtime Amanhã No meu segundo canal Lives de Big Boss Link na descrição Tá bom Do sorteio Para participar Só basta se inscrever E tem que estar Na live Na hora do sorteio Só que me faltava Eu ter que correr Atrás de menino Ei É o seu jogo Aqui Vem apegar Não Tá na live Ganhou Show É seu Muito obrigado Tô vendo que assistiu Valeu Falou